Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast da Top Game. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu faço parte do time de analistas aqui da casa e eu quero dizer que é uma honra, quero dizer que é um prazer inenarrável receber vocês aqui em mais um dos nossos podcasts. De hoje eu trago um convidado super, hiper, mega blaster especial aqui pra vocês, que é o nosso mestre de criptomoedas, Ricardo Penhorato. Uma salva de palmas para Ricardo Penhorato, senhoras e senhores. Fala Rodolfão. Você tá bom, Fih? Tô bem, graças a Deus, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Deus. Será que agora vai? Eu acho que agora vai, depois você fala pra galera. Show de bola. Pra quem não conhece Ricardo Penhorato, senhoras e senhores, ele é um analista das antigas aqui da nossa casa, já passou pela Top Game, hoje ele tá tocando alguns projetos pessoais, mas continua sendo muito querido por todos nós aqui, é sempre muito bem-vindo e principalmente uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa que sabe muito bem do que está falando, é sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa. Ricardão, dispensa apresentações ou quer falar mais alguma coisa sobre a vossa senhoria? Cara, a gente falar de nós mesmos é sempre difícil, né? Mas pra quem não me conhece ainda, se quiser conhecer um pouquinho da época que a Top Game tinha bons conteúdos, volta lá, assiste um pouquinho do programa, saque 24 horas. Na época que a Top Game falava de pirâmide e essas coisas, né? É, na época que a Top Game falava, fazia a galera ganhar dinheiro de verdade, agora com a fã de dólar, índices, essas coisas ali. É, na verdade, é, besteira. O beat tá vindo aí, daqui a pouco a gente acelera esse negócio. E o beat na B3, cara, sensacional, velho. Mas tem que tomar cuidado, hein, turma, tem que tomar cuidado. É, né? Eu tava até comentando com os alunos, cara, que eu acho, também achei super bacana. O pessoal falou, ah, mas é muito caro, mais caro pra operar, não vale a pena pedir pra... Não é só pela questão das operações, é pela questão da mentalidade da galera. Exatamente. Porque antigamente a gente via, tipo, quando falava Bitcoin, o pessoal pensava em mercado negro, pensava em Deep Web, pensava em Dark Web, não sei o quê. E hoje as coisas não são mais assim, obviamente, né? Da mesma forma que o Bitcoin ficou muito... O Bitcoin e as criptomoedas em geral ficaram muito sujas, O mercado de Forex também ficou muito sujo nesse sentido. Por quê? Como é um mercado que, teoricamente falando, ele é um mercado não regulamentado, podemos dizer assim, né? Não tem uma fiscalização muito pesada aí em cima, a gente acaba tendo maracutaias. Só que isso acontece em todos os lugares, em todos os países. Não é o Bitcoin que é ruim, são as pessoas que são ruins, né? Você sabe uma coisa que eu gosto sempre de falar? É. Onde tem muito dinheiro, sempre vai ter um esperto, cara. E onde tem muito dinheiro, tem muitos espertos, né? Vai ter esperto, vai ter cara querendo comer a fatia que não é de respeito dele. Sempre tem. Então, assim, se tem gente fazendo maracutaias, golpe, pode ter certeza que tem oportunidade também, porque senão os caras não iam aproveitar, concorda com o livro? Só tem o cara fazendo golpe porque tem oportunidade ali. O que cabe a nós, que somos mais inteligentes, obviamente vocês muito mais do que a gente, né? Identificar essas oportunidades e se aproveitar disso. Então, eu acho que qual que é o grande lance do Bit, né, galera? E, inclusive, Rodolfo, a Bolsa já está falando que, segundo algumas avaliações que eles fizeram, o contrato do Bit, em número de transações, de volume, ele está superando o Bitcoin à vista no Brasil. Ô, louco! Não sei qual que é a comparação que eles estão fazendo, né? Deve ser em corretoras nacionais. Ah, sim. Porque as corretoras de cripto nacionais, realmente elas têm um volume muito baixo, né? A preferência do brasileiro sempre é operar por corretoras estrangeiras. Eu falo isso por minha preferência. Eu não opero por nenhuma corretora do Brasil porque tem pouca liquidez, os spreads são caros, as taxas são caras, então acaba não compensando. Então, se eles estão comparando com isso, legal. E eles também já estão avaliando a possibilidade de trazer o Ethereum e outros criptoativos. Então, isso não vai parar por aí. Qual que é o grande lance do Bit, antes da gente entrar no assunto que a gente vai falar, dos criptoativos nativos, não que o Bit não seja, né? Perfeito, perfeito. Mas está muito em evidência, acho que é legal a gente falar. Eu estava comentando contigo e com o pessoal ali nos bastidores, né? A alavancagem do Bit, ela é um tanto e meio maior do que a maior alavancagem dentro de uma corretora de cripto. Então, se você for uma corretora de cripto, tem corretoras ainda que oferecem alavancagem até 200 vezes. Não são todas, tá? Já é mais difícil conseguir. O contrato do Bit é como se fosse 300 vezes, por exemplo, para quem opera cripto, para você ter uma noção do tamanho da alavancagem. E para quem é de Bolsa, para a gente fazer uma comparação, ele fica entre o tamanho do... Em termos de volume, de custo financeiro, ele fica entre o índice e o dólar. O índice está ali entre 20 mil, mais ou menos. O dólar 50, o Bit está entre 30, 35. Depende da cotação que está. Hoje estava custando 350, então mais ou menos uns 35 mil aí. Tem potencial, então, de ser um dos queridinhos da galera nas negociações, né? Aqui no Brasil. Com certeza, com certeza. A única questão, né, Rodolfo, é aquilo, né? Tem que tomar muito cuidado, né, galera? Principalmente nesse primeiro momento, que a liquidez ainda está muito baixa, tem muito spread. Então, isso daí dificulta um pouco as entradas e saídas. E não dá para entrar operando pesado. Tem que ter uma margem interessante. O que eu recomendo? Eu estou fazendo isso desde o primeiro dia. Eu só opero cripto e eu não coloquei dinheiro ainda. Por que eu não estou fazendo isso? Para entender como que o ativo vai se comportar. Para ver a liquidez crescendo. Eu não vou ser market maker, não vou ficar dando liquidez para os caras. Então, eu estou entendendo o contrato, tem muito boas operações, dá para pegar muitos pontos, assim, de uma forma bizarra, que não dá no índice, por exemplo. Porém, o gerenciamento de risco é outro. Então, vai lá para o simulador, vai fazendo com calma. Por quê? Tem uma oportunidade muito interessante. Então, se você entender essa oportunidade, esse tempo que você vai estar deixando de operar e com certeza vai estar preservando o seu capital, depois lá na frente vai ser recompensado, porque é um ativo bem legal, galera. É lote standard, não tem tipo mini... Não, ainda não tem isso. Ainda não, né? Ainda não tem isso. Vamos ver se vai pegar também, tentaram fazer isso com S&P, não rolou muito bem. Teve o micro, né? O micro, mas talvez o bit pode ser que seja algo diferente aqui para trazer para a bolsa. Sim, até porque tem umas corretoras que estão fomentando bastante. Estão fazendo eventos e tal. Estão tentando trazer a galera mais para próximo. Inclusive, a galera que opera criptomoedas, o volume é maior do que opera B3, né? Isso. Muito maior, né? Sim. Muito maior. Sim. Então, isso é interessante. Aí é essa questão, né? É convencer o cara que ele é nativo de cripto que vale a pena operar em bolsa. Tem que mostrar qual que é a vantagem. E isso eu não estou vendo ninguém falando ainda. Sim. Então, essa é uma narrativa que as corretoras precisam ficar de olho, que elas não estão pensando... Olhando para esse ponto, como que você vai justificar para o cara de cripto que é interessante operar a bolsa? Porque muitos caras de cripto, eles começaram por cripto. E eles têm a versão à bolsa. E tem book, tem times in trades, tem tudo. Tem tudo. Tudo igual. Aparece o nome do participante também? Tudo a mesma coisa. Você lê fluxo igualzinho. Então, isso daí é uma puta de uma vantagem, né? É isso que eu estou falando, cara. E é uma movimentação muito interessante, entendeu? Óbvio, tem que tomar cuidado com os gaps, tem que tomar cuidado com os spreads, né? Ele faz amplitudes de movimentação, chega a fazer 15 mil pontos num dia. Caracas. E não trava a negociação. Então, assim, tem que ter cautela, mas tem muito game. Então, eu acho que tem esse trabalho, né, Rodolfo, de explicar para o cara que é nativo de cripto qual a vantagem dele operar esse ativo. E para quem já está na bolsa, para o especulador, para o trader, que opera índice, que opera dólar, mostrar que existem algumas vantagens. E outra, não existe ativo perfeito. Certo. Mostrar que existem vantagens em detrimento de outras coisas que ele pode também se aproveitar. Sim. Ele não precisa só operar aquilo. Às vezes, ele vai operar um dia ou outro, um dia mais pontual, que está mais em tendência. É saber entender as oportunidades. Ao longo do podcast, vou falar sobre isso. Essa visão mais oportunista de entender os momentos, eu acho que isso muda muito a cabeça do trader. Eu tenho procurado me posicionar bastante assim e tem mudado bastante o meu jogo. É, aquela parada, né, cara? Ineficiência de microestrutura dentro do mercado. Quanto menos participantes, vamos dizer assim, quanto mais participantes fortes entram no mercado, vai saindo dessas ineficiências. Quanto mais o robô entra no mercado, vai tirando mais ainda a ineficiência. Tem até uma estratégia que é muito utilizada, tanto no dólar aqui do Brasil, quanto no índice do Brasil, quanto no S&P 500 no mercado internacional, que é uma estratégia, se eu não me engano, chama Butterfly... O que é? Butterfly Shake. Isso, isso. Butterfly Shake, que é, acho que é batida, batida da asa da borboleta, uma parada assim, né? O HFT sobe fazendo o spread, depois ele desce fechando e fica fazendo essa movimentação. Na busca de liquidez. Exatamente. Ele vai preencher o book para cima e para baixo e vai fazendo aquela movimentação de escada, né? Exatamente. Então é ineficiente de microestrutura que a gente consegue perceber. Hoje é muito mais difícil a gente conseguir pegar essa movimentação, porque HFT é mil vezes mais rápido do que a gente, do que o nosso olho. Mas ainda assim existem as condições que tem dentro do mercado. E no Bitcoin pode ser outras oportunidades também nesse sentido, né? É, hoje as grandes ineficiências, né? Elas estão dentro do contexto. E isso daí não tem como mudar, porque essas ineficiências microestruturais, que é o que você está falando, o ponto a ponto, a porradaria ali na ponta do spread, na ponta do book, compra e venda, compra e venda ali, o HFT sempre vai matar a gente e não tem o que você fazer. Agora onde está a ineficiência? Na estrutura, no contexto. Então quem sabe ler contexto, entender o que o mercado está mostrando, né? Pega essa dica que eu estou falando e estuda um pouquinho que vocês vão entender que tem muito jogo aí. Top, top demais. E o que você, saindo um pouquinho dessa área da B3, né? Quem já falou um pouco mais sobre isso, saindo um pouquinho dessa área, a gente está conversando num dia após serem divulgadas informações sobre ETFs de Ethereum agora. Baita movimentação de alta, estamos falando aí de 20%, 24% no acumulado dos últimos dias. Chegou uma notificação para mim, hoje já está subindo 5% quase o Ethereum. Meu pai amado. Quando eu desliguei... Sendo que ontem subiu 20%. Então, quando eu desliguei a live, o Ethereum estava com um papo de 2% de alta, 1,70% de alta, agora já está com 5%. Já está batendo 5%, está 4,85%. A abertura do mercado asiático daqui a pouco também, né? Sim. Ajuda também a movimentação de alta. Ajuda na liquidez, né? Estamos falando de Ethereum, então, batendo os 3,800, estamos falando de Bitcoin batendo os 70, 2 mil. É isso aí. Agora é o momento de entrar? Boa, boa pergunta. Boa pergunta. Por que essa movimentação, né, Rodolfo, do Ethereum? Porque assim, quando saiu os ETFs de Bitcoin, a gente sabia que existiria uma movimentação para trazer os ETFs de Ethereum. E aí, o que acontece? A gente sabe que a BlackRock, ela tem 99% de, vamos dizer, assertividade ou aprovação nos ETFs, né? Mas esses ETFs que estão para serem julgados amanhã, na quinta-feira, eles não são da BlackRock. Então, qual que era o receio do mercado? A expectativa do mercado estava em cerca de 25% das aprovações. Só que aí a SEC fez uma movimentação, falando para as corretoras se movimentarem, agilizarem alguns parâmetros que possibilitam a aprovação do ETF. E daí, acendeu esse sinal de alerta. E aí, os estudiosos, né, os caras, os especialistas de ETFs, eles consideraram que saiu de 25% para mais de 75% a probabilidade da aprovação amanhã. Então, assim, caso não seja aprovada amanhã, pode ser que existam alguns pontos ali que a SEC vai indicar, mas aí eu acho que, se eu não me engano, em agosto, deve ser em agosto, se eu não me engano, vai ter o julgamento dos ETFs da BlackRock, aí é praticamente certeza que vai ser aprovado. Mas não devolve tudo, não, né? Então, é aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque essa movimentação, ela está se antecipando a esse fato, obviamente. Eu acredito que se caso aprovar o ETF, o mercado deve dar mais uma puxada, mas ele deve corrigir um pouco, até porque ele está puxando muito forte. Certo. E a gente ainda está num momento que o Bitcoin ainda está, na dominância do Bitcoin, ainda está muito forte. Então, provavelmente, deve puxar um pouco mais, devolver um pouco, voltar a liquidez para o Bitcoin e, no segundo momento, aí o Ethereum puxar com força. Entendi. É o que eu imagino, né? Pode ser que eu esteja errado e eu espero estar errado, porque se bater mais de 4.500 dólares, eu vou ficar bem feliz. Está de fora ou está dentro? Não, estou super dentro do Ethereum nessa posição aí. Boa, top demais. Estou surfando esse movimento. Eu quero que ele bata os 4,5. Se bater os 4,5, Então, essas movimentações de alta que estão sendo puxadas desde o ano passado, mais ou menos, né? Outubro do ano passado ou não? Janeiro. Do ano passado? Janeiro. Qual foi a última vez que o Bitcoin bateu os 25, 26 ali? Cara, ele começou... Na verdade, ele já bateu essa faixa de preços no começo do ano. Janeiro, fevereiro, ele já estava batendo essa faixa de preços. De 24. De 24, 25, 30, só que aí ele fez correção. Não, de 2024. Ah, de 2024? Isso. Não, ele já tinha passado de 40. Então, quando foi a última vez que ele bateu? Os 25 mil dólares. Foi em janeiro de 2023. Isso, foi em setembro, outubro do ano passado. Isso, em setembro, outubro. Isso aí. Então, em um período muito curto de tempo, ele conseguiu vir rompendo as máximas e tudo mais. Exato. A gente triplicou de valor, né? Exato. Aí, a pergunta que eu faço para você é, essa movimentação de alta foi apoiada só pelos ETFs? Juntou o otimismo do Halving também? O que aconteceu para o mercado puxar? Parece ser meio óbvio essa pergunta que eu vou te fazer. Claro. Só que, cara, tudo isso justifica essa movimentação forte de alta para as criptos? Justifica a Bitcoin sair dos 25 mil dólares e bater os 73 mil dólares? Lembra que eu falei agora há pouco sobre o contexto? e a grande oportunidade está no contexto? A gente entender o contexto, ele muda tudo, né? Então, desde o ano passado, duas coisas já estavam no radar. Na verdade, três. Mas vamos falar das duas principais que são a sequência, né? A gente tinha no radar, a gente não sabia se isso viria no começo do ano ou seria jogado para o meio do ano, que era a questão do ETF. Mas aí veio no começo do ano. E em abril, nós tínhamos o Halving. Então, em janeiro, a gente teve a aprovação do ETF. Abril, a gente já estava no calendário que teria o Halving, dia 17 de abril. E nós temos a iminência do bull market, que sempre acontece posterior ao Halving. Então, a gente tinha três eventos e esse último evento, juntando com o Halving, é um evento cíclico que ele já estava, para quem já é do mercado, já conseguia entender essa leitura, já estava dando oportunidade ali. Então, não aconteceu só por causa do ETF, não aconteceu só por causa do Halving. Aconteceu por quê? 2021, vamos voltar lá na linha do tempo. 2021, o mercado fez as suas máximas e naquele momento, ele finalizou o ciclo. Quando ele finalizou o ciclo, ele entra numa correção cíclica. Então, em 2022, nós passamos por um momento de correção natural do mercado. Todo mercado trabalha em ondas em que ele expande, contrai, expande e contrai. Assim acontece com a economia. A economia cresce, gera inflação, o governo controla, gera depressão, recessão, depois o movimento é sempre esse. Então, qualquer mercado financeiro que tenha negociação, ele vai funcionar dessa forma. Então, quando em 2022 a gente entrou nesse movimento de bear market, de correção, a gente já começou a visualizar. Pô, teremos o Halving em 2024. Então, provavelmente, 2023 vai ser um ano preparatório para esse evento. Então, 2023, ele foi um ano que, para quem soube aproveitar, foi um ano que deu para fazer muito dinheiro, porque o Bitcoin começou a puxar a partir do dia 1º de janeiro. Ele fez os seus fundos no final do mês de dezembro de 2022. E a partir de janeiro, ele já começou a tendência de alta. Então, se você pegar o gráfico e olhar, você vai ver que ele fez mínimas ali na casa dos 15, 16 mil dólares. Olha que loucura. Janeiro de 2023. Eu lembro. E aí, ele começou a movimentação puxando. Então, naquela época, as baleias, os grandes players, eles já estavam visualizando o Halving. Eles já estavam precificando isso e precificando o evento que vem depois, que é o bull market. Então, aquilo que eu falava, principalmente para a galera aqui no ano passado, pessoal, se antecipem. Porque quando o Halving chegar, você já está preparado. É justamente para o cara não chegar agora e o cara comprar topo. Não quer dizer que 72 mil dólares é topo. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Bitcoin 150, até mais ainda, nesse ciclo, eu acredito até mais de 200 mil dólares. Eita, aleleia. Por conta da escassez. Ô louco. Esse ciclo vai até? Eu acredito que até o ano que vem. Vai depender da impressão de grana e como que os Estados Unidos vão fazer o controle da inflação, essa questão toda lá nos Estados Unidos. Mas, se seguirmos a mesma linha dos outros ciclos, bem provavelmente até o final do ano que vem. 2025. Isso. Que aí é onde a coisa estoura mesmo. E você falou sobre eventos históricos. Ou seja, sempre acontece. Geralmente, quando um evento desse acontece, de bull market, ou até mesmo, vamos falar, em vez de falar bull market, vamos falar sobre o Halving primeiro. Perfeito. Geralmente, antes do Halving, quanto que o Bitcoin costuma subir? E depois do Halving, quanto que ele também continua subindo antes de fazer uma correção? Legal. Geralmente, Rodolfo, é assim, quando o ativo era mais novo, ele subia mais antes e mais depois, porque ele era menor. Entendi. Então, ele tinha condições de subir mais. Então, existe até umas projeções de quanto que ele entregava. Já chegou a entregar mais de 15, 16 vezes depois do Halving, mas isso era quando o ativo era jovem. Mais barato. Mais barato. Mas, para você ter uma ideia, vamos contextualizar, vamos olhar só para o cenário que a gente está agora. Se a gente pegar o início de 2023 e o momento que a gente está agora, cara, a gente saiu de praticamente 15 para 73. Certo. Certo? Então, a gente está falando de uma multiplicação de quase 5 vezes. 4, 5 vezes, mais ou menos. É isso aí, né? 15 com 15, 30 com 15... 60, quase 5 vezes. Então, a gente está falando dessa multiplicação. Então, em um ano e 4 meses, ele entregou quase 500%. Certo. E isso para o cara que apenas comprou e segurou. Só. Agora, o cara que tradou mesmo, que foi entrando nas movimentações, entrava a conhecer, o cara vendia, comprava mais e tal, com certeza um cara desse fez muito mais. Eu falo porque eu trabalho dessa forma. Eu não fico segurando... Você fez mais. Não era para falar isso. Eu não trabalho o ativo segurando, porque não faz sentido. Um ativo que, se ele cai 20%, 25%, eu sei aonde é o suporte, para que eu vou ficar segurando no estômago aqueles 20%, 25% se eu posso vender, pegar e aumentar a minha posição e surfar mais o movimento? Ou até me trabalhar redeado também. Exatamente. Então, existem várias estratégias. Mas isso assim, trabalhando na estratégia mais simples, que é o que a maioria dos traders de cripto faz, que é comprar e segurar, ainda existe esse mecanismo. Óbvio que, para fazer isso, não dá para fazer. Ah, vou fazer. Ele tem que entender aonde são os pontos importantes, aonde são os suportes, aonde são as resistências, o porquê que pode parar naquele ponto ou não. Entender de amplitude. Ele tem que entender de vários conceitos de mercado. Mas, cara, tem muito game. Então, fez mais de 500%. A expectativa agora é que ele deva fazer pelo menos umas três vezes ainda. Três vezes? Nesse ciclo ainda. Nesse ciclo ainda. Então, por isso que a expectativa, na minha visão, eu acredito que ele ainda pode bater para cima dos 210 ali. Tá. Entendeu? E aí, a partir do momento que o mercado sai dos 15, vai buscar a região dos 73. Ok. Aí nós temos a condição das ETFs, que a gente percebeu que as notícias das ETFs foram, vamos dizer assim, que deram realmente um estopino, uma movimentação muito forte de alta. Não que ele não vinha subindo, como você disse, ele saiu dos 15 mil. Quando saíram as notícias dos ETFs, ele estava trabalhando mais ou menos nos 28, 30 mil, né? É, quando começou as notícias, sim. Ou seja, ele já tinha dobrado. O burburinho. Então, ele já tinha dobrado. Aí, quando começou a sair as notícias, que ele começou a descambar, chegou nos 40, 42 ali. Ele começou a trabalhar mais um pouquinho o lateral, depois arregaçou até os 70. É isso aí. E eu adoro as consolizações do Bitcoin, cara. Porque, assim, cara, você sofre demais, velho. Eu estou falando isso porque eu passei 60 dias agora que você fica assim, você fala, meu Deus do céu. Eu vou desistir desse negócio. Isso aqui é terrível. Porque judia, cara. É uma manipulação muito pesada. Mas, geralmente, depois desse período de grande acumulação, cara, o mercado dá uma porrada muito forte. Muito forte. E a gente passou por um período agora, que a gente saiu lá de março, quando ele bateu o topo histórico. Então, a gente bateu em março. E nós ficamos mais de 60 dias lateralizados. Só cozinhando o galo ali, cozinhando o galo, arregaçando com todo mundo que estava super alavancado, seja na compra, seja na venda, zerando toda a liquidez. Ou seja, agora, a hora que os caras quiserem puxar o preço para cima, cara, não tem ninguém para segurar. E aí, é onde a gente vê o Bitcoin fazendo 50, 70, 80% no mês. E a galera fala, como isso é possível? Mas quando estava 60 dias lateral, o cara não teve estômago para segurar. Entendeu? E aí, o cara quer pegar o 80%. Só que aí, quando começa a subir 50%, o cara quer comprar. Mas está errado, turma. Tem que ter o estômago de segurar na hora que o negócio está ali. Está balançando. É a hora que o barco está em alto mar balançando, que você tem que segurar para poder trazer o peixe para trás, para a praia. Então, você acredita que agora que o Bitcoin saiu dos 73% e veio buscar os 60%, você acha que dos 60% era um passo, então? Cara, assim, tudo é possível, tudo é possível, mas quando a gente analisa a forma com que os players se comportaram, a gente analisa para onde foi esse fluxo, que isso é muito importante. Você comentou dos ETFs, hoje cerca de 4,3% só de todo o supply do Bitcoin está na mão dos ETFs, então ainda é muito pouco. Os players institucionais eles já estavam presentes no mercado, obviamente que agora com os ETFs eles têm a capacidade de captar isso e oferecer para uma ponta que antigamente não ia vir para o mercado de cripto. Certo. Entendeu? Mas quem domina ainda o mercado hoje com certeza são as pessoas que enriqueceram com o Bitcoin no começo. Então, quando a gente olha essa movimentação, a gente vê para onde foi esse fluxo, porque tinha alguém vendendo, mas tinha alguém comprando. Sim. E para onde foi esse fluxo? Cara, os níveis das carteiras das baleias que é acima de mil, 10 mil Bitcoins aumentaram significativamente nesse período. Só acumulando. Só acumulando. A gente está em níveis de supply disponível dentro das corretoras que a gente não via há mais de 10 anos para você ter uma ideia. Caraca. A liquidez disponível. Já juntando com os dados do ano passado que você tinha comentado, que eu lembro que ano passado você falou, galera, estava lá nos 26 também, 30, 31, eu lembro que demorou para romper o 31. O seu, galera, estão acumulando muito o Bitcoin, você está lendo até pelos dados on-chain, que você comentava. Estou acumulando muito. Você está falando desses dados já junto com esses oito. Atualizado. 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 Não, porque aquela movimentação para lá já não serve mais. Porque ali, o que acontece? Aquele cara acumulou, ele seguiu o movimento, muitas das vezes ele realiza, ele entra de novo ou ele está mantendo uma posição mais estendida. Mas assim, para você ter uma ideia, quando a gente analisa essa questão de o que está disponível na corretora e o que não está disponível e o que está nas carteiras maiores, é aquela mesma coisa assim. Por exemplo, eu vou na loja, compro esse copo, tiro da prateleira e levo para a minha casa. Cara, você vai lá e faz a mesma coisa. De repente, a loja começou com 200 copos, agora ela tem 20. Então, o cara que chega lá, ele tem uma prateleira que era 200, agora só tem 20. Então, se o cara quiser aumentar o preço, se for um copo muito requisitado, você concorda que ele consegue aumentar o preço? Claro, porque a oferta diminuiu demais. Então, é basicamente isso que acontece. A galera está tirando a oferta disponível para negociação, a oferta que a gente tem disponível para negociação hoje é muito baixa. Então, quando a galera começar a comprar e quando a gente fala galera, é justamente a sardinhada porque o varejo não entrou no mercado ainda. Os dados mostram que quem está operando hoje são as instituições, quando eu falo instituições são as corretoras, são as baleias, os traders mais antigos que já são de outros ciclos, igual eu, por exemplo, os ETFs, mas o pessoal de varejo que é o cara está no hype, vou abrir uma conta na Binance, vou abrir uma conta na corretora e vou lá para dentro. Essa galera ainda não chegou. Por quê? Porque os Estados Unidos estão começando a ter uma emissão de grana agora. Então, o dinheiro novo não chegou ainda. Imagina quando essa liquidez chegar. Entendi. Entendeu? Então, quando essa liquidez chegar é o momento que o mercado começa a puxar e aí por isso que vai da inteligência de quem entende a questão do ciclo. Imagina para o cara que comprou no 15. Se o mercado bater 200 mil. Cara, esse é o grande lance de fazer dinheiro com cripto. É você seguir o grande conselho do Warren Buffett. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. É isso aí. Entendi. É o básico que funciona muito bem. Então, você acha que o Bitcoin tem potencial para ir buscar as regiões lá dos 200? E a Ethereum, cara? O que você acha do projeto Ethereum? Se fosse para escolher Bitcoin e Ethereum, qual você escolheria? Por que você escolheria? Cara, assim, se fosse para escolher um único projeto, para eu segurar ou para eu operar? Para você holdar. Aí só Bitcoin. Só Bitcoin mesmo. É. Por quê? Porque o Bitcoin tem um valor deflacionário. Ele serve como uma proteção. Ele foi construído para isso. Para ser um projeto que ele mantém o valor da tua grana. O Ethereum não foi construído para isso. Tá, agora deixa eu fazer uma pergunta. Estava pensando aqui. Bitcoin é um ativo deflacionário, vamos dizer assim, certo? Isso. Ok. Só que ele é um ativo deflacionário, mas a movimentação de alta dele, a gente estava falando dele sair dos 15 e ir para os 75. Como que a gente, será que ele não está, por mais que ele seja deflacionário, será que não inflacionário demais o Bitcoin? Será que não levaram muito o preço dele para cima? Como que a gente consegue ter essa sensibilidade se o Bitcoin está caro ou se o Bitcoin está barato? Como que a gente consegue chegar nesse nível, nesse ponto, onde a gente não consegue fazer uma, sei lá, qualquer tipo de valuation, qualquer tipo de projeção para um mercado? Ou eu estou enganado, ou dá sim para ser feito? Muito bom. Para a gente olhar isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar de fora. Você não pode olhar para o intraday, você não pode olhar para o mês, você tem que olhar o contexto como um todo. Então, você tem que pegar o ponto A, o ponto Gênesis ali quando ele nasceu e o ponto que nós estamos agora. cara, ele saiu de 0 centavos para 73 mil dólares. Cara, a gente está falando de milhões de porcentos de valorização. Perfeito. Quando a gente olha esse espectro, cara, existem correções no meio do caminho de 80%. O cara, obviamente, que comprou, o cara que não pegou lá no começo, mas ele comprou esse topo e ele tomou 80% para trás, esse cara teve o prejuízo. Porém, estudos mostram que quem segura o Bitcoin por pelo menos 4 anos nunca tem prejuízo. Então, se o cara, ele tem a intenção de fazer uma reserva de valor, ele tem que aguentar pelo menos um ciclo do mercado. Mesmo, cara, digamos que o mercado bateu o topo 200 mil dólares, ele foi o último cara que comprou 200 mil dólares e 5. O último lá no book. O cara que comprou mais caro. Se ele segurar durante um ciclo, ele vai recuperar o dinheiro dele. Então, o Bitcoin tem essa capacidade. Por quê? Justamente por causa dos mecanismos deflacionários, que a oferta, ela vai diminuindo por conta do halving e a demanda, ela está sempre aumentando cada vez mais e a adoção está aumentando cada vez mais. Então, quando a gente faz um comparativo da curva de adoção com a curva de supply, ela é inversamente proporcional. Então, você tem um supply, uma oferta que está diminuindo cada vez mais e você tem uma oferta, uma demanda que está crescendo exponencialmente. Então, o preço, ele acompanha o cruzamento dessas dinâmicas, entendeu? É isso que faz o Bitcoin explodir tanto. Só que, o que a gente tem que tentar buscar fazer? Obviamente, você não vai buscar comprar no topo. O cara que quer holdar, ele tem que entender como que o mercado funciona. Óbvio, existe a estratégia de você fazer o DCA, que você compra toda semana fracionadinho, uma mesma quantidade. Então, por exemplo, sei lá, o cara vai comprar R$100, cara, você vai comprando R$100 toda semana. O mercado está subindo, você compra, o mercado está caindo, você compra. É uma estratégia de preço médio para o longo prazo. Funciona muito bem. Eu prefiro fazer diferente. para quem tem tempo de estudar e consegue tradar, você tem mais resultado. Então, você consegue começar com mais grana e você não precisa ficar segurando o ativo para sempre. Ele subiu, vai cair, você realiza, chegou num ponto que você entende que é um suporte, vai fazendo o trade e no momento que o mercado vai fazer um bull market, você fica dolarizado. Entendi. Quando ele bater fundo, você recompra tudo de novo e vai fazendo o processo. Então, existe essa forma também. Ou para o cara que, não, eu não quero fazer isso, como é que eu posso fazer? Cara, ter uma grana reservada, esse não é o momento para você... Você quer fazer um único aporte, vou falar desse ponto, não é o momento para você fazer. Porque provavelmente você vai sofrer, porque eu estou falando que o ativo já subiu 500%. Então, o que você tem que esperar? Compra um pouquinho agora, tenta fazer um lucro com esse dinheiro, mas não muito, 25%, 30%, no máximo ali eu faria isso. Não, 25%, 30% do capital. Entendeu? E aí, quando... Tradear, né? Tradear. É, não, se o cara quiser rodar, pega 20%, o cara tem 10 pau. Ah, tá, entendi, entendi. O cara que quer fazer um aporte único, esse momento não é para ele entrar com a mão toda, entra com 25%, 30%, segura até o topo, realiza, você vai ter feito uma grana, concorda? Que se ele subir três vezes, você vai ter quase batido o valor inicial que você tinha começado, certo? Segura essa grana, deixa o mercado cair e você compra o fundo, aí você segura, aí com certeza você vai multiplicar muito mais a tua grana. O cara que está visando o longo prazo, que quer rodar, entendeu? Entendi. Só voltando no foco de novo da Ethereum. Beleza. O que você acha da Ethereum, do projeto da Ethereum? É meio que chovendo molhado, porque toda vez a gente, sei lá, vai, todo podcast que vai falar de criptomoedas, falam de BTC e de Ethereum, que não sei o que, beleza, mas tem um fundamento por trás disso, a gente está falando sobre isso. Então, o que você acha da Ethereum como projeto? E a gente já consegue, eu vou falar do Ethereum, a gente já consegue jogar para outros projetos, porque assim, o que é o Ethereum, para quem não entende, posso falar de como que o Bitcoin funciona, porque aí faz mais sentido a gente falar do Ethereum. Fala lá. Para todo o criptoativo ele funcionar, Rodolfo, na verdade, todo o criptoativo ele parte de uma cópia do Bitcoin. Beleza? Então, se a gente entender que todo o ativo é uma cópia diferenciada, ou, sei lá, buscando um outro objetivo que não seja o objetivo do Bitcoin, ele parte da mesma premissa. E como que o Bitcoin funciona basicamente? O Bitcoin é um algoritmo, no caso o Bitcoin é um algoritmo de 256 bits, que ele funciona dentro de uma rede, uma rede de infraestrutura tecnológica, que foi criado para ele. E o que é essa rede? É a rede que a gente chama de blockchain, ou seja, é uma rede de blocos interligados. Então, a cada 10 minutos, dentro dessa rede, são gerados novos blocos, e esse processo de 10 minutos, onde são gerados esses blocos, é onde nascem os Bitcoins. Certo? Certo. O halving, o que é o halving? Para esse evento acontecer, imagina que eu quero enviar o Bitcoin da minha carteira para a sua. Nós não temos um banco central, nós não temos um órgão regulatório, uma instituição por trás. Quem que faz a validação dessa operação? Somos todos nós que participamos da rede. Então, são os mineradores que disponibilizam com poder computacional para validar essa operação. Então, eu quero enviar o meu Bitcoin para você, essa transação sobe para a rede, aí, os mineradores, eles puxam essa operação e quem consegue validar aquela operação, recebe uma fração. Dentro daquele bloco, são milhares de operações que são validadas. Eu estou entendendo. São milhares de operações que são validadas e a recompensa do Bitcoin, no caso que a gente está agora, é 3.125 Bitcoins, que é metade do que era até dia 17 de abril. Então, esse mecanismo todo, essa infraestrutura que faz o Bitcoin acontecer... Oi? Ah, está de boa? Está. É que você fez assim, mano? Chamou o VAR, chamou o VAR. Então, espera aí, vamos lá. Então, essa infraestrutura toda que faz o Bitcoin acontecer é a grande gema do mercado, que é a rede, a infraestrutura da rede. Então, o Ethereum, ele foi criado olhando para o Bitcoin, espelhando o Bitcoin, só que não para ser uma reserva de valor, não para ser um pagamento. O Ethereum, ele foi criado para ser uma plataforma que permite outras aplicações serem criadas nele. Então, ele é como se fosse uma estrutura, um prédio. Tem vários andares e você consegue ter vários tipos de negócio dentro desses andares. Entendi. Então, dentro da Ethereum, você tem corretoras descentralizadas, você tem aplicações de sistemas DeFi, você tem os metaversos, cara, você tem uma infinidade de coisas que rodam na plataforma do Ethereum. Entendeu? E aí, a partir do Ethereum, foram surgindo outros projetos que hoje também são aperfeiçoamentos do Ethereum. A Solana, por exemplo, é um ativo sensacional e que o ano passado entregou mais de 900% e ela também é um aperfeiçoamento do Ethereum. Então, o mundo cripto, ele funciona com esses aperfeiçoamentos tecnológicos. Entendeu? O projeto do Ethereum, ele é muito bom, passou por último, algumas atualizações para melhorar a questão da escalabilidade, da escassez dele também, porque o token não era deflacionário. Então, isso vai ajudar na precificação, na pressão de valor para cima do Ethereum e também diminuiu significamente as taxas. Entendeu? Entendi. Então, essa entrada de prováveis ETFs de Ethereum, com certeza, vai trazer uma vida nova para o Ethereum que ele está precisando nesse momento. E o que você acha dos ETFs? Você acha que é uma boa porta de entrada para a galera? O que você pensa sobre esse assunto? Cara, depende muito do momento do cara. Eu acho que tudo depende desse... Qual é o meu momento? O meu momento é eu entender o mercado? Eu tenho condições de entender o que está acontecendo? Eu quero... O exemplo que a gente estava dando do cara de rodar o Bitcoin em vários cenários ali. Cara, qual é o meu momento? Será que eu começo por eu mesmo me aventurar ou será que eu compro um ETF? Porque se o cara comprar um ETF, ele tem um player que, teoricamente, a gente entende que está capacitado para fazer um gerenciamento daquele portfólio, trazendo uma exposição para o ativo. Talvez esse seja o momento do cara. Ao invés do cara comprar um topo, ele compra um ETF, entendeu? Olha que legal. E aí, nesse período, enquanto o dinheiro dele já está rentabilizando, exposto ao produto, o que ele vai fazer? Ele vai procurar entender para que ele faça por si próprio. Porque o game de valor mesmo está nisso. Eu acho que o ETF, ele tem que funcionar, óbvio, como um instrumento de entrada, depende muito do momento, mas se o cara quer fazer dinheiro de verdade no mercado, ele precisa entender como ele funciona. Legal. Porque a oportunidade grande está aí. Legal. E aproveitando que nós estamos falando de ETF, a nossa corretora parceira aqui mandou um presentinho para você. Mal o quê? Trouxe um ETF para mim? Trouxe um ETF de cripto para você. Obrigado, produção. É isso aí. A corretora parceira aqui do nosso canal é a corretora XTB, onde eu utilizo para operar a parte de mercados internacionais. Na corretora XTB a gente também consegue operar toda a parte de ETFs, então a gente está falando aqui do assunto de criptoativos, com certeza os ETFs também de criptoativos vão estar disponíveis lá para a gente estar negociando dentro da XTB e é como a gente estava falando, é uma porta de entrada. Às vezes o cara está começando a conhecer o mercado agora, não sabe por onde começar, não quer comprar topo, legal. Um ETF, que é basicamente um fundo, vai ter um gestor que vai estar gerenciando todo um portfólio da carteira de criptoativos para o cara. Então, pô, Rodolfo está falando de Bitcoin, está falando de Ethereum, está falando de Solan, está falando de... Puta cara, por onde eu começo? Pô, às vezes um ETF pode ser uma porta de entrada e aí para fazer esse trabalho, aí a corretora XTB está fazendo um trabalho sensacional aqui no Brasil, ela é parceira aqui do nosso canal e mandou esse presentinho aqui para você, uma caneca, um caderno, uma caneta, os adesivos também aqui na corretora. E aí dentro tem os certificados do ETF, que é o mais importante. Certificados. É sensacional, e se vocês quiserem investir nos mercados internacionais, senhoras e senhores, com a XTB, a nossa parceira, todos os links vão estar aqui na descrição, vocês podem conhecer um pouco mais sobre a corretora. Inclusive, Penhorato, sabia que a XTB é uma empresa que está listada na Bolsa da Polônia também? Tudo o que você pode imaginar é real. É real. É real. É real. É real. Tá? Então, deixa como um presente aí para você. Muito obrigado. Valeu, galera da XTB. Estamos juntos. E, Penhorato, o que você está vendo para as próximas movimentações do mercado? Já que, talvez, agora não é a hora de comprar um BTC, quais são os outros criptoativos que você está vendo oportunidades para ficar milionários? Mas aí, finalizando esse assunto do ETF, antes de a gente falar, que eu acho que é muito legal, eu acho que tudo depende do momento, Rodolfo. Então, o cara entender o momento e, obviamente, entra aquela questão da diversificação. Depende, o cara fala, vou entender do ativo, vou operar, vou me preocupar, profissionalizar aqui, mas ele pode continuar exposto no ETF. É um instrumento que ele vai te trazer outro tipo de oportunidade. Entendeu? Então, é a mesma coisa, vamos lá, o cara que ele investe diretamente em imóveis, ou, às vezes, o cara é um construtor, ele constrói, ele tem casas de aluguel e ele decide investir em... fugiu o nome agora, o... Tempo. Tempo para lembrar, aquele da Bolsa que tem do... Fundos imobiliários? Fundos imobiliários. Essa porcaria aí que você está tentando lembrar. Galera, vocês veem como é que eu trabalho com isso, que eu não lembro nem do nome da parada. Entendi. Entendeu? Seria mais ou menos isso. Então, trazendo um contexto para vocês entenderem mais ou menos, eu acho que isso funciona muito bem. Eu acho que essa diversificação de entender que existem oportunidades e cada oportunidade vai trazer um tipo de rentabilidade. Legal. O que a pessoa não pode fazer é entrar no mercado X esperando a rentabilidade do mercado Y. Isso não pode acontecer. Então, se o cara quer ter uma alta rentabilidade, ele tem que fazer por si próprio, ele tem que estudar, ele tem que dedicar, ele tem que entender várias questões, porque o mercado tem oportunidades que elas se mostram para quem está atento, para quem está buscando. E quando a gente olha agora o contexto, como você falou, se o Bitcoin está caro, o que comprar agora? Deixa eu só fazer uma... Colocar um pingo no i aqui do que você falou. Muito interessante. Perfeito. Só a colocação. Eu estou fazendo uma montagem de uma carteira pública no YouTube da Top Game. Então, a gente já fez o primeiro vídeo e dentro dessa carteira pública eu coloquei ações, coloquei ETFs e coloquei os REITs, que são parecidos com os fundos imobiliários aqui do Brasil. Eu falo parecidos porque os REITs não são fundos, eles realmente são empresas que trabalham com a parte de imóveis. Certo? E eu também coloquei um ETF que ele replica a Nasdaq, a Nasdaq 100. pega os 100 principais ativos da Nasdaq e acaba comprando este ETF que eu coloquei na minha carteira. Só que não só ele, eu também coloquei as ações da minha escolha. E se a gente pegar no período de tempo em que minha carteira está exposta, por enquanto é um período de tempo curto, estamos aí com uma valorização de 6,5% da minha carteira. Só que se a gente pegar com o principal indicador do mercado que é o S&P 500, o S&P está quase no 0 a 0. Se eu não me engano, 0,30% de alta para o S&P. Então, o que você falou, saber escolher bons ativos vai potencializar os seus ganhos dentro do mercado. Sabendo que o ETF do S&P 500, o ETF da Nasdaq em média, pensando num período de longo prazo, eles têm uma valorização de aproximadamente 10% ao ano, que é já uma baita de uma valorização. Pô, Rodolfo, mas você está falando de 6% num período curto? É, mas é porque eu estudei muito para escolher os ativos que eu coloquei na minha carteira. Mas para quem está começando, putz, cara, maravilha. Imagina você investir num lugar que ele vai render 10% ao ano a longo prazo em dólar. Puta, cara, é um baita de um negócio. Agora, a partir do momento que você sabe escolher seus ativos, aí é outra pegada. Aí realmente é outra... É, aí o exemplo que você está dando, na brincadeira aí, você vai fazer de duas a três vezes o que o índice está fazendo. Então, esse é o ponto. Não adianta o cara ir para aquilo que é mais passivo e querer o resultado daquilo que é extremamente ativo que, infelizmente, o cara não vai conseguir. Então, tem que ter essa consciência. Então, acho que entender isso, cara, ETF vai ser o momento do cara, o bit vai ser o momento do cara, o cripto na corretora vai ser o momento. Para quem sabe, comprar nos 72 mil dá para comprar. Eu vou comprar. Se tiver 80, eu vou comprar se eu entender que tem oportunidade de mercado subir. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Ah, está caro, mas está caro para que contexto? Exatamente. E a volatilidade também, né? Mas o mercado não está em uma tendência de alta? A gente não tem expectativa de que o mercado vai entrar? Analisando os dados, eu sei de onde está vindo o fluxo? Espera aí. Eu estou olhando o fluxo, cara. Eu sei que o negócio vai subir. Agora, eu também sei a hora de sair. Esse que é o ponto. Porque tem cara que compra e se agarra no ativo e não solta nunca mais. O cara não sabe estopar. Então, tem várias coisinhas aí. Então, acho que é por aí. A volatilidade também afeta muito, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Bitcoin, a movimentação que o Bitcoin fez, talvez não foi a mesma movimentação que a Hash11 fez, que é um ETF de cripto aqui no Brasil. Sim. Entendeu? Só que ao mesmo tempo, quando o Bitcoin caiu muito, talvez a Hash11 não caiu tanto quanto o Bitcoin. Então, é aquela parada que a gente fala, né? O mercado trabalha com beta. Dependendo do ativo que você escolher, ele pode ter duas vezes o beta, três vezes o beta. Ou seja, o mercado subiu 10%. Se o ativo que você escolheu tem um beta 2, ele vai subir duas vezes mais do que o mercado. Nossa, Rodolfo, deveria ter comprado aquele ativo. Tá bom, mas se o mercado caiu 10%, aquele ativo que você escolheu também vai cair duas vezes o que o mercado caiu. E será que tem estômulo para isso? E aí? Exatamente. Por isso que é legal sempre, eu gosto muito de utilizar uma estratégia de variação. As ações estão dando oportunidade, os ETFs para dar uma boa segura na carteira, a parte dos REITs, enfim. Mas vamos lá, vamos falar das oportunidades nas criptomoedas que você está vendo para os últimos períodos. Maravilha. Cara, o que acontece? A gente está entrando num momento agora, depois do halving, sempre existe um período, principalmente quando começa a entrar essa liquidez nova, e quando eu falo liquidez nova, a galera entenda o que... Imagina o seguinte, a gente está passando por um momento de recuperação pós-Covid, ainda estamos nesse momento, os Estados Unidos ainda estão com a inflação, que eles estão batalhando para corrigir ali, mas a gente já está vendo sinais de que isso está meio que entrando dentro dos parâmetros, uma hora está, uma hora não está, o GG não sabe muito o que ele quer, mas o jogo dele está nisso aí, falar que está e falar que não está. O Jerônimo de Paula. O Jerônimo de Paula. Então, está nesse jogo. Então, o que acontece? Mas a gente sabe que vai chegar um momento que eles vão começar a imprimir mais grana, eles vão aumentar a liquidez do mercado, eles vão aumentar a base monetária, e quando esse dinheiro começa a vir, ele geralmente coincide com esse momento que a gente está entrando agora, que é pós-halving, que é o momento das altcoins. Então, o que são as altcoins? O mercado de Bitcoin, primeiro ele sobe, ele ganha valorização, então imagina, olha como que o dinheiro dentro do mercado de cripto ele é extremamente inteligente. O mercado de Bitcoin valorizou 500%, vamos colocar só 500, 500% no último ano. Só que a dominância desse período foi só no Bitcoin, cara. Praticamente tudo que teve as altcoins movimentando, mas vamos meio que ignorar elas nesse movimento. Os grandes só olharam para o BTC. Então, você imagina que se o cara colocou um bilhão, por exemplo, em janeiro de 2023, hoje esse cara tem 5. Certo. Ele consegue proteger 2 e arriscar 2 que ele ganhou do mercado. Para onde vai esses 2? Não para o Bitcoin que pode subir 3 vezes, ele vai colocar em uma altcoin que pode subir 15, 20, 50, 100 vezes. E aí é onde começa o movimento das altcoins. Olha como eu simplifiquei muito isso, isso é extremamente complexo. Não, você me falou isso daí, faz acho que... Logo quando você entrou aqui na Top 1, cara, eu nunca mais esqueci isso. Porque faz muito sentido. Faz muito sentido. Faz muito sentido. E sempre tem essa troca. Quando o Bitcoin lateraliza, parte da realização daquele lucro é jogada para as altcoins no período anterior ao bull market. Para quê? Para eles já aumentarem as posições das altcoins e terem mais exposição. Mas nesse momento, quando a dominância do Bitcoin começa a sair, ou seja, vai chegar um momento que o Bitcoin vai começar a ficar lateralizado em alta. E aí esse lucro que eles fizeram nesse período, ele desce para os ativos de cauda longa. Então, a gente tem uma escala que sai do Bitcoin, vem para o Ethereum. Então, esse movimento já está acontecendo. Esse primeiro sinal do Ethereum começar a vir para frente já é o sinal de que, opa, a alt-season já está chegando. Saiu do... O Ethereum fez uma movimentação. Cara, se o Ethereum passar de R$4.500, acelerar para cima, na sequência, você vai ver ativos como Solana e todos os outros ali performando 50%, 60% no mês. Entendeu? Por quê? Isso eu estou falando dos ativos maiores. Aí você vai ver ativos pequenos subindo 5, 10, 15 mil por cento. É esse momento. Por quê? Porque você imagina, a gente está falando de um ativo que nem o Bitcoin hoje, que, cara, mais de 50% do mercado que tem mais de 2 bilhões e 300 bilhões de dólares está só no Bitcoin. O Bitcoin tem mais de um trilhão de dólares. Sim. Você imagina, uma parcela desse capital vai para um ativo que às vezes hoje está capitalizado em 5 milhões de dólares, cara. Ele multiplica fácil 50, 100 vezes. É muito mais fácil. É muito mais fácil porque ele é muito pequeno. Muito pequeno. Entendeu? Então, tem os setores que eles comandam as narrativas nas altos cismas. Então, a gente está com apelos muito fortes hoje para inteligência artificial, RWA, que são o espelhamento dos ativos do mundo real. Isso daí é muito legal por conta dessa entrada dos institucionais e tudo mais. Então, esses são alguns setores que estão dominando forte. E aí, dentro desses setores, existem alguns ativos que se destacam mais e eles recebem esse capital e aí é onde que a coisa acontece. Só que para filtrar essas oportunidades precisa de muito mais conhecimento. Deixa eu traduzir o que você falou para a galera que ainda não entendeu muito bem. Galera, só para vocês entenderem. Bitcoin é a principal criptomoeda que nós temos dentro do mercado. Certo? Então, os players dão preferência para o Bitcoin, para comprar, para investir o Bitcoin. Certo? Após uma forte movimentação de alta do Bitcoin, imagina o cara que está comprado lá embaixo. Ele está desse tamanho já e ele precisa realizar posição. Ele precisa largar posição, precisa colocar lucro no bolso. Ele começa a largar posição, começa a colocar lucro no bolso. Esse movimento acaba apresentando uma correção no Bitcoin. Uma correção, uma lateralização no Bitcoin. Natural. Para onde que vai esse dinheiro que os caras realizaram? Para o bolso dos caras? Não. Eles começam a olhar para outros criptoativos que estão com oportunidades que não acompanharam a movimentação do Bitcoin conforme a gente tinha explicado anteriormente. A Ethereum seria a primeira opção. Então, a galera depois que faz a realização no Bitcoin começa a olhar com mais carinho para a Ethereum. Beleza? Aí a Ethereum começa a se valorizar junto e chega um determinado momento que acontece a mesma coisa com a Ethereum. Começa uma realização na Ethereum. E aí, aquela realização da Ethereum, para onde que vai esse dinheiro realizado? para as outras criptomoedas menorzinhas que ele está comentando aqui, as altcoins. Isso. Certo? Então, são as outras criptomoedas que são menorzinhas. E aí, essas criptomoedas menorzinhas, como elas têm um valor de mercado muito pequenininho, é muito fácil de você mexer preço. Por quê? Imagina aqui, vamos imaginar o Banco Itaú. Certo? Olha o tamanho do Banco Itaú. Imagina para você fazer a valorização do Banco Itaú. Imagina para você dobrar o Banco Itaú. É muito mais difícil. Você precisa colocar muito mais força, usar muito mais dinheiro para você dobrar o valor de patrimônio do Banco Itaú. Agora, imagina o banquinho pequenininho que começou agora, ali na esquina da sua casa. É muito mais fácil você dobrar de tamanho esse banco. É muito mais fácil você dobrar um banco que vale 1 milhão de reais para 2 milhões de reais do que um banco que vale 50 milhões de reais para 100 milhões de reais. Certo, Penhorato? Então, é essa movimentação que o Penhorato está comentando com a gente. E ele já tinha me falado isso alguns anos atrás e a gente percebeu que isso é cíclico. Depois ele me mostrou que é cíclico. Então, isso sempre acontece. Para quem está ligado nas movimentações, para quem está ligado nos ciclos de mercado, consegue perceber esse tipo de condição, esse tipo de cenário e começa a ir para as outras criptomoedas. Certo, Penhorato? Perfeitamente. E aí, Rodolfo, você perguntou assim, mas para onde o cara vai? Para o cara que não tem experiência, o que é o ideal ele começar a fazer? Existe um ranking dos criptoativos. Fica de olho nos 50 principais ali daquele ranking e começa a buscar as oportunidades ali dentro. A volatilidade vai ser maior, mas ele vai conseguir ter boas assimetrias. Se tentar ir muito para baixo, ele vai pegar algumas coisas que ele vai tomar porrada, então é melhor não ir para aquilo lá. focar nos principais ativos, por quê? Já passaram por outros ciclos, já estão consolidados e podem ter boas oportunidades. Só que antes disso tem que fazer um bom estudo, entender em qual ativo você está... Ah, porque está no top 50 eu vou comprar um pouco de cada um. Não é isso. É olhar para o ativo com um olhar de trader. Eu estou dizendo que no top 50, para quem tem menos experiência, fica um pouco mais fácil de você não se expor a coisas mais perigosas. Por quê? Porque o ativo já está bem capitalizado. Entendeu? Óbvio que você não vai ter um retorno de 5, 10, 15 mil por cento como eu estava falando, porque aí é só em ativos muito pequenos. Aí você tem que entender narrativas, aí tem que ter outros contextos que é um pouco mais complexo para quem está iniciando, entendeu? Você tem na cabeça assim o top 3 do penhorato? Ou não pode falar? Se não puder também, tudo bem. Ah, cara, é assim, depende, né? Depende. 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 de que tipo de top 3 que nós estamos falando? O top 3 conservador, o moderado, o agressivo, como que é? Vamos falar então em vez de top 3, vamos falar top 1 do moderado, do agressivo e do arrojado. Mesma coisa, né? Do moderado, do conservador e do arrojado. Top 1. Aí é assim que você falar somente três criptoativos. Legal. Bom, vamos lá. Vou tentar ser bem sucinto, tá? Tá. Bom, para o cara conservador, lembrando que cripto nada é conservador, né? Então, para o cara que quer ser conservador dentro do mercado mais exponencial que a gente tem, é o Bitcoin. Tá. Não tem furo. Para o cara que quer ser moderado, aí ele tem que diversificar um pouquinho. Aí ele teria que ter um pouquinho de Ethereum e Solana porque entra no mesmo enquadro. Ele tem que ter um pouco, ele tem que ter Bitcoin. Bitcoin o cara nunca pode deixar de ter. Certo. Para o conservador é só Bitcoin e mais nada. Tá. Para o cara moderadinho ali, ele tem que ter uma boa parcela ainda uns 50% em Bitcoin. Aí dividir entre Bitcoin e Solana e aí depois o cara dividir em alguns projetos. Ether e Solana, né? Ether e Solana, perdão. E aí o cara ir para alguns ativos que foquem nessa parte de inteligência artificial. Certo. Então, a gente tem a FAT-AI, a gente tem a Render, a gente tem a Pendle, tem alguns ativos nesse formato. Certo. Então, olhar o que ele está enxergando mais oportunidades, isso para o conservador. Tá. Agora, para o cara extremamente arrojado, eu deixaria ali uns 10%, 15% só em Bitcoin e o resto eu focaria só nas altcoins. Legal. Entendeu? Legal. Como que eu faço? Eu opero no formato do player. Vou trabalhar no Bitcoin, o mercado está vindo para altcoins, em um determinado momento eu saio 100% da posição de Bitcoin e entro tudo em altcoins. Só que eu já fiz a minha proteção. Só que aí eu alavanco tudo que dá. Entendeu? Para poder tentar pegar o máximo de exposição possível ali. É muito mais arriscado, mas a gente está acompanhando o mercado e os ativos desde o ano passado para entender o que faz mais sentido. Não é uma coisa de tipo assim, pô, minha mãe, não tem isso, entendeu? Entendi. Então aí o risco vai daquilo que você não conhece. É isso que eu ia te falar, cara. Na verdade, tipo assim, puta, é arriscado. Quando a gente fala arriscado, é isso que eu quis dizer. É arriscado para o cara que não está acompanhando, entendeu? Exato. Porque, cara, eu faço algo muito parecido nas ações. Tipo, puta, a ação está caindo, nossa, vai bater. Tomara, tomara. Vai, vai bater. Continua comprando, continua tomando. Bom, e a gente sabe o resultado, né? Sim. Trabalhar de forma anticíclica. Compra quando está caindo, vende quando está nas alturas. Às vezes a gente não sai do topo, igual eu, que vendi o Bitcoin nos 42. Mas eu falei para você segurar um pouquinho mais. Que peninha. Eu falei para você segurar um pouquinho mais, afasta, eu segurava. Você não segurou o que eu falei. E deixa eu te fazer uma pergunta agora. Parte de... O que é isso? O que é isso? Parte de tecnologia. Nós sabemos que o mercado... Deixa eu te falar uma coisa, Rodolfão. Você queria te cortar, mas já te cortando, perdão por te cortar. Galera, desculpa eu cortar o Rodolfão. Faz assim, me corta aí. Nós somos amigos, então não tem problema a gente cortar. Você sabe que... Você falou uma coisa, eu preciso falar disso, cara. A gente tem que comprar quando está no fundo e vender quando está no topo. Tem que comprar quando ninguém quer e vender quando todo mundo quer. Cara, falar isso é muito fácil. Nossa, muito fácil. É muito fácil. Agora, pega o dinheiro, bota na corretora e faz. Oxi. Cara. É treta. Cara. Quanto... Perdão. Quanto tempo eu fiquei comprando... Quanto tempo eu fiquei comprando o dólar e o dólar na minha cara, na minha boca? Pau! Só batendo. Só batendo. Só batendo. Só batendo. Puta não, vai para 4,60, vai para 4 e... Cara, eu lembro de uma pessoa no YouTube falando, você está louco? Falar de comprar dólar, o dólar vai bater 4,30, 4,20. E o dólar estava no 4,70, 4,80, tá ligado? Aí eu falei, olha, minha tese é essa. Aí você que respondeu para mim, só o tempo vai dizer quem está certo. Tá bom, tá aí, o tempo disse. Disse bem dito. É, tipo assim, é o que eu falo, cara, não estou preocupado de estar errado, estou preocupado de estar com o dinheiro no bolso, entendeu? Ele pode bater 4 reais, mas se eu tiver com o dinheiro no bolso, está tudo certo. Exatamente. Então, assim, falar isso é muito simples, é uma teoria que todo mundo que está no mercado financeiro já escutou alguém falando. Mas, cara, o que faz o cara ser um bom trader, o que faz você ter vida no mercado, é você ter a habilidade. Cara, é a coisa mais simples do mundo. A habilidade do negócio é você comprar barato e vender caro. Não tem segredo. É só fazer. Só que o problema é que a gente, é muito mais fácil você comprar topo e vender fundo. Sim. Porque os mercados são manipulados. Eu podia falar isso aqui? Não? Ai. Não podia? Oh, sabe uma coisa, Oh my gosh. teve algumas movimentações que aconteceram no mercado que eu tomei a decisão que eu nunca mais ia deixar as movimentações passar. Uma foi no Bitcoin. Eu vi o Bitcoin batendo os 15 mil dólares e eu falei, mano, vai cair lá para os 10 mil. Quando cair para os 10, eu compro. Nunca mais voltou para os 15. E não vai voltar nunca mais, cara. Entendeu? Nunca mais. E aí depois daquele dia, eu falei, eu nunca mais vou deixar o Bitcoin passar desse jeito por mim. E aí foi quando eu comprei nos 25 mil. Óbvio, a gente não... Dificilmente eu vou acertar a venda no topo. Pô, eu estou falando de, sei lá, eu comprei nos 20... Eu lembro que deu mais ou menos uns 62%, que já é uma puta de uma porcentagem alta. Eu lembro que quando você comprou, acho que tipo, um, dois dias depois ele começou a subir, né? Sim, cara. Sim. Você comprou na rabeira ali. E eu ainda comprei atrasado, que era para ter comprado nos 25, 24. E aí eu comprei. Depois dessa vez que o Bitcoin bateu os 15 mil, eu falei, eu nunca mais vou deixar essa oportunidade passar. E aconteceu a mesma coisa comigo no S&P 500, cara. Eu ia comprar o S&P 500 nos 3.800 pontos. Ele passou dos 3.800, eu não comprei. Aí eu falei, vou comprar nos 3.500. Ele bateu nos 3.500 e subiu. Aí eu comprei nos 3.600. Consegui comprar nos 3.600. Só que eu não comprei o que eu deveria ter comprado. Eu comprei pouco, tá ligado? E aí eu falei, mano, depois dessa vez eu nunca mais vou deixar nada passar. Então são algumas experiências que acontecem na nossa vida, no mercado principalmente, que vai calejando a gente e vai falando, pô, mano, tem que confiar na estratégia. Realmente comprar barato e vender caro, comprar quando ninguém quer e vender quando está todo mundo querendo, é uma boa estratégia. Principalmente pensando em enroldar o ativo, um ativo bom, um ativo que tem fundamento. Aí é o grande ponto. Só que o ativo tem que ter fundamento, porque senão adianta você comprar qualquer coisa. Exato. Você diz, ah, comprei, pô, vou comprar a garrafa vazia. Esquece, né? Entendeu? Tem que comprar o que tem fundamento. Exato. Se tem fundamento, mas o preço está fora do preço justo dele, você tem que comprar, cara. Sim. E mesmo assim, depois de todas essas coisas, essas condições que aconteceram e mesmo executando a estratégia agora, ainda assim dá um friozinho na barriga. Dá, óbvio. Dá um friozinho na barriga. Tipo, é igual você principalmente que opera criptoativos, né? Você vê o Bitcoin fazendo uma correção dos 70 nos 60 mil dólares. Posso te contar a experiência aqui? Vai lá, vai lá. Vai, acho que vai ajudar a galera aqui. Lógico. Lógico. Nesse último movimento, o que aconteceu, né? E assim, a gente é trader, está vivendo disso, faz isso o tempo inteiro, mas existem momentos que a gente também erra a mão. Lógico, certo? Só que toda vez que eu vou fazer uma movimentação, uma posição, eu sempre calculo o máximo de exposição negativa que eu aguento. E deixa o bagulho rolar. Cara, eu... É difícil, mas a gente tem que saber fazer isso. E aí, o que acontece? Logo após o período que o mercado bateu o topo ali, em março, mais ou menos, você lembra que teve, na sequência, a gente teve um ataque surpresa lá em Israel. Lembra disso? Eu lembro. Causou um burburinho, já deu uma abafada nisso. Só que eu estava montando umas posições... Cara, ali. Enquanto os caras estavam armando a bomba, eu estava armando posição. E os caras não me ligaram, eu estava lá. Ou liga para o cara lá no... Tipo isso, sabe? Foi meio... Eles não falaram... Não falaram isso, cara. E aí, o que acontece? Eu estava montando posição, montando posição pesada. Beleza. Vamos pro pau. O que acontece? O mercado começou a corrigir. Só que estava... Eu tinha feito o cálculo, mas não vai acontecer. Não aconteceu. Veio para trás e eu segurei, cara. É assim, eu acho que foi a maior segurada para trás que eu já tive na minha vida, cara. Por várias vezes eu pensei em zerar e estopar porque eu nunca tinha segurado um valor tão grande para trás em todo esse tempo que eu estou operando. Isso me deixou... Assim, tipo... Foi uma experiência difícil de passar. Só que eu estou falando batendo nessa tecla porque quando a gente vive uma experiência muito intensa é muito bom a gente compartilhar. Sim. E o máximo de exposição negativa que eu fiquei para trás foi quase 300 mil reais nesses últimos dias. Cara, eu vou falar para você. Tinha momentos que eu olhava e eu falava assim, cara, eu vou falar para a mulher para vender as crianças. para vender o cachorro que eu acho que agora... Agora vai. Eu acho que dessa vez... Mano, o Bitcoin é top, mas, cara, dessa vez não vai, bicho. Acho que se tivesse perdido 55... Batemos 56. Se tivesse perdido 55 era o meu limite, velho. Deu aquela meladinha. Aí deu aquela melada. Passei mal, cara. Fui para o hospital e tudo mais. Porque, bicho, eu nunca tinha segurado um para trás. Não zerei. Graças a Deus deu tudo certo. Já recuperamos. Segui a estratégia, né, mano? Segui a estratégia. É fácil? Falar é super fácil. O fazer é difícil. Sim. E aí é difícil com 300 reais, com 30 mil e com 300 mil é muito mais difícil. E com 3 milhões vai ser mais ainda. E com 3 milhões vai ser muito mais difícil. Ou aleluia. Então, para o cara chegar, aí que está. Para você fazer uma boleta de 500 pau, você tem que aguentar 300 pau para trás. senão você não faz. Entendeu? Então, é isso que a galera fala. Ah, eu quero... Puta, eu vejo os caras falando que... Igual eu vi o podcast do My Friend, né, com o Alisson. Aí ele falando que ele fez um pau e 800 num dia, né, na pandemia e tal. Cara, mas ele conta as experiências do que ele perdeu. Você fala, mano, tipo, o cara quebrou num dia também, velho. Só que foi aquilo que preparou ele para ele fazer aquela grana. E se ele tivesse parado? Então, eu acho que esse insight, galera, galera, a gente nunca vai estar 100%. Vai ter uma hora que o mercado vai pegar. Só que se o gerenciamento de risco estiver certo, você souber o que você está fazendo, cara, segue a estratégia. Mas é por tua conta e risco. Sim. Eu segurei por minha conta e risco. Não fiquei botando... Ah, o cara do YouTube falou... Não, eu sei o ativo que eu estou operando, eu entendo ele, eu estou há anos no mercado e eu sabia da amplitude que podia fazer. Todo dia analisando os dados ali, mas, cara, foi pesado, mas estamos vivos. E até trazendo um pouco mais para próximo da galera, que a galera às vezes fala assim, pô, mano, 300 pau, pô, nunca vai acontecer comigo. Às vezes, muitas pessoas que estão escutando esse podcast falam, pô, 300 pau, mano, nunca vai acontecer comigo. Mas... Alguns anos atrás eu pensava a mesma coisa. Exatamente. Cada um tem o seu tamanho. Trazendo para uma realidade mais próxima, no começo ali, quando eu estava iniciando ali... Iniciando não. Iniciando não. Eu já tinha, acho que, uns 3, 4 anos de mercado já. Hoje eu tenho de 8 para 9, não sei se é 8 para 9, se é 9 para 10, alguma coisa assim. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos de mercado... Você está na quarta série, então. Estou na quarta série. Exato. Exato. Quando eu estava iniciando no mercado, também, tipo, coisa mais próxima para a galera entender, tipo, era 2.600 reais que eu estava fazendo no dia. Na verdade, minha meta era 2.600. Eu tinha feito 2.400 reais e eu falei, não, vou buscar, falta só mais 200. E aqueles 2.400 virou 2.200, 2.000, 1.500, 1.800 e no final do dia virou 2.400 para trás. Estava 2.400 para frente e virou 2.400 para trás. E tive que zerar. Já não tive a sorte que você teve de conseguir segurar, já tinha extrapolado ali o meu limite. Então, cada um no seu tamanho, cada um na sua realidade, qualquer valor pode machucar. Talvez a pessoa fala, nossa, mano, mas ele segurou 300 mil para trás. Eu nem tenho 300 mil. Beleza. Mas é o seu tamanho, né? É o seu tamanho. Que alguns anos atrás era muito menor que isso, entendeu? Só que aí, o que vai fazendo? Vai a construção do trabalho. Então, quando eu falo que o mercado é exponencial, é disso que eu estou falando. É exponencial de entregar resultado e você crescer o patrimônio e chegar no... E assim, cara, isso não é uma... Tipo, eu queria estar fazendo 300 pau para frente naquele período. Não 300 pau, para trás. Só que assim, é uma coisa que você tem que estar preparado para aquilo. Porque você vai fazendo aquele dinheiro dentro do mercado e você não quer perder ele. Só que se você perde, qual que é o lance que você tem que entender? Como eu fiz esse dinheiro? Da onde esse dinheiro veio? Do dia que veio do mercado? Então, se eu tive a capacidade de fazer, eu tenho que fazer de novo. Então, eu acho que o trader, ele começa a ter os insights a partir desse momento. Quando ele começa a entender essas coisas. Cara, eu tenho habilidade, tanto... Eu tive o azar ou a ineficiência, que eu chamaria de ineficiência, quando você se prepara e você acaba tomando uma situação dessa e você perde. Porque eu tinha o stop fixo. Eu apregoei o stop, só que não pegou. Porque ele não chegou no meu ponto. O meu ponto era um pouco para baixo do 55. Ele fez ali no 56, mais ou menos, e depois subiu. Então, cara, eu falo até me dar um negócio tipo, é embaçado, é dar um negócio esquisito. Porque, cara, você não se prepara. A gente sempre nasceu preparado para ganhar. É para perder. Ninguém nasce preparado. Tá certo. A gente se acostuma com isso. É verdade. Piorato, quero dizer que o papo com você, cara, foi muito top. Eu quero trazer você de novo para a gente explorar um pouco mais essa parte sua do operacional. Quero trazer você de novo para a gente falar um pouco mais sobre a parte de tecnologia. Então, vamos agendar um novo podcast. e eu queria saber se você tem alguma colocação final para os nossos ouvintes, alguma frase motivacional final para os nossos ouvintes para a gente poder encerrar com chave de ouro esse podcast aqui depois desse bate-papo top. Cara, legal. Eu acho que eu vou pegar o gancho disso que eu estava falando dessa movimentação e falar de uma coisa que foi o meu grande impulsionador de vir para o mercado. Eu sempre gosto de contar essa história. Em 2010, quando a minha filha nasceu, eu trabalhava 14 horas por dia na média, então eu trabalhava muito, tinha uma empresa, mas era uma loucura a minha vida. E aí, eu comecei a ver que minha filha estava tendo alguns saltos de desenvolvimento que eu não estava acompanhando nada. Então, eu entrava, ela estava dormindo, eu saía, ela estava dormindo. Então, foi um período bem ruim naquele começo e quando eu conseguia estar perto, eu estava estragado, não conseguia acompanhar nada. Então, o motivador de eu buscar alguma coisa que eu pudesse estar mais perto dos meus filhos e encontrar o mercado financeiro foi quando ela nasceu. Você já está indo para 15 anos agora. Caracas. É. E aí, o que acontece, eu sempre falo, eu devo estar no mercado para duas pessoas. Primeiro, para ela que me deu esse motivador, a minha filha e meus filhos depois e depois de mim, de ter olhado para aquilo e entendido que, tipo assim, pô, cara, isso aqui eu tenho que ficar ao pé se eu quero viver o que eu quero. Então, hoje eu vivo algumas coisas que eu olhei há 14 anos atrás, cara, que era muito, assim, cara, sabe quando você pensa, meu, não vou ver isso. Então, hoje eu consigo trabalhar em casa, estar perto deles, ter esse contato com a família e por que eu estou falando dessa parte que não tem nada a ver com dinheiro? Esquece a parte da grana do que eu estava falando. Porque nesse momento que foi muito difícil de segurar e manter a estratégia, o que me manteve motivado de não meter o pé na porta, de chutar o balde, foi pelo que eu comecei. porque eu estava ali dentro da minha casa e meus filhos estavam ao meu lado e eu olhei e falei, cara, eu comecei por eles, eu sabia que isso podia acontecer e eu tenho que conseguir passar por isso. Seja perdendo isso aqui e depois tendo que recuperar tudo de novo ou segurando e ver o que acontece. Então, graças a Deus, hoje eu estou contando uma história boa, mas eu poderia estar aqui contando para você que eu tinha tomado esse loss, que até então seria o maior que eu tinha tomado. mas naquele momento da dificuldade, o que me fez prosseguir, isso é recente, foi o que me fez começar. Então, a gente às vezes menospreza isso, sabe Rodolfo? Por que a gente começa, os nossos motivos, os nossos princípios, os nossos valores e se você tem isso muito bem definido, cara, no momento da treta é isso que vai segurar você. Então, tenha os seus valores, tenha os seus princípios muito bem definidos, se é a sua família, se é a sua fé, seja, cara, eu não sei, cada um tem a sua visão. Então, a família para mim é algo muito importante e foi o que me segurou. Eu não contei para eles no momento, eu contei e depois tinha passado. Mas eu olhar para eles e ver eles ali comigo, de tipo, estar ali tomando um negócio e ter que ir na escola levar o meu filho, eu falei, cara, eu estou aqui, nesse momento presente que eu idealizei lá atrás. E mesmo que está difícil, é o mercado que está me proporcionando isso. Então, isso me colocou muito presente naquele momento, entendeu? Da hora. E eu acho que é isso que a galera tem que focar. O dinheiro é dinheiro, cara, você vai ganhar dinheiro na sua profissão, no mercado, no que você for bom, você vai ganhar dinheiro. Mas o mercado financeiro, ele te dá algumas liberdades que outras profissões não dão. E isso vale mais que dinheiro. Show, show de bola. Penhorato, mais uma vez, obrigado pela participação. Quero trazer você outras vezes aqui. Com certeza. Espero que você esteja à disposição. Semana que vem, estou aqui de novo. Vou esperar por você. Vamos sim. Tamo junto. Senhoras e senhores, esse foi o nosso podcast com o nosso mestre Ricardo Penhorato. Deixem o seu like, comentem aqui embaixo também quais são as outras criptomoedas que vocês vão querer saber no próximo bate-papo que eu trocar ideia aqui com o nosso mestre Ricardo Penhorato. Tá bom? Os contatos dele também vão estar aqui na nossa descrição para vocês seguirem ele e acompanhar o trabalho belíssimo que ele vem fazendo nas redes sociais. Um grande beijo, forte abraço, nos vemos no próximo podcast. Valeu! Valeu, turma!